Usei o primeiro mês, paguei 100% da fatura, usei no segundo, paguei a fatura 100%, usei no terceiro mês, pediu o aumento, foi negado, no primeiro mês eu pedi o aumento, foi negado, no segundo mês foi negado, mesmo usando e pagando a fatura 100%, no terceiro mês foi negado, no quarto mês foi negado, no quinto mês foi aprovado, vou explicar como. Muitos clientes, nós sabemos hoje que o Nubank tem mais de 58 milhões de clientes, mais de um milhão aí no México, e na Colômbia chegando agora com uma quantidade nem chega a 200 mil clientes. O Nubank, ele vem se evoluindo muito rápido e buscando aí o portfólio de ser um banco digital mais próximo do completo. E a gente vem acompanhando o Nubank desde a sua chegada no Brasil, o lançamento, toda a trajetória do Nubank, a história do Nubank lá atrás. Pois bem, o Nubank, hoje por mais que ele seja a maior fintech da América Latina em quantidade de clientes ativos usando o cartão de crédito, muitas pessoas ainda não têm cartão Nubank. Então se você pegar aí uma fatia imensa que nós temos no Brasil, eles têm muito para avançar ainda referente a cartão de crédito. E o Nubank, eles trabalham aí com as versões dos cartões Gold, Platinum e Black. Sendo que a versão Gold não tem anuidade, o cartão Platinum não tem anuidade, e o cartão Black cobra 12 parcelas de R$ 49,90. No entanto, o cliente pode ficar livre da anuidade do cartão Black deles, gastando R$ 5.000 por mês ou investindo R$ 150.000 nas suas plataformas de investimento. No entanto, o cartão Black do Nubank até o momento não vingou. Não é um cartão que é apreciado para o mercado de tê-lo como um cartão principal. Porque o cartão do Nubank Black, ele não traz aqueles benefícios que deveria ser pelo mega cartão Black. Por exemplo, você pega um cartão de metal que saiu pelo Banco do Bradesco, é 4 pontos. Você pega o BRB, 5 pontos. Você pega o Santander, pontuação máxima ao cartão Centurion. Você pega o Banco do Brasil, 4 pontos. Você pega o cartão Unicred, 2 pontos e meio. Então, quando você olha que o cartão do Nubank chegou na versão Black, atenderia uma classe que exigia esse cartão, deixou de ser um cartão muito bom, porque é um cartão que os benefícios que ele traz, o melhor que ele tem, é simplesmente 1% de cashback. Só que 1% de cashback hoje, eu tenho cartão de graça. 1% de cashback hoje, eu tenho vários cartões de graça, que não cobra anuidade e que me dá 1% de cashback. Já que você fala que tem tantos, então responde para mim, quais são os cartões? Simples. O Banco Original, você gasta R$ 2.000 no plástico, 1%. Você pega o Rappi Bank, o Gold, 1%, não tem anuidade nenhuma. Você pega os cartões da Porto Seguro, você gasta X valor por menos, transforma em cashback ou pontos. Você pega o XP Visa Infinity, 1% de cashback sem anuidade. Então, nós temos, e eu poderia ir avançando mais, poderia falar do cartão do Unique, eu poderia falar dos Smiles, dos Infinity, e avançando assim, sem anuidade, sem anuidade. Mas o Nubank, ele ganhou o mercado muito forte pela propaganda em massa na internet, onde os jovens buscaram pelo cartão que não tem anuidade. O cartão não tem anuidade. E se eu quisesse, naquele momento, comprar o programa Rewards por R$ 190,00 por ano, R$ 19,00 por mês, eu teria o programa Rewards, que é o caso igual ao do Lúcio, que ele pontua no Smiles, a cada quatro, uma milha Smiles. E posso trocar por benefício dentro do shopping que o Nubank tem no Marketplace. Ok? Bem, o cartão Gold do Nubank, o meu cartão é Gold, o meu é Platinum, e o meu é Black. Não interessa qual é o cartão que você tem com o Nubank. A política de regras de limite é as mesmas. Se eu sou Gold, sou Platinum, sou Black, a pressão de ter o aumento de limite será igual para todos. Independente se você é Black, Platinum ou é Gold. A diferença dos clientes que tem o cartão com o programa Rewards é essa. E quem é Black não tem o Rewards. O Black tem 1% de cashback em todas as suas compras. E que pode virar 200% mantendo o dinheiro parado nos investimentos que o Nubank tem no programa. Certo? Bom, o cartão, já vou falar dos limites, mas só para a gente concluir aqui, o cartão do Nubank, o Black, te dá algum acesso a benefícios? Ele te dá todos os benefícios exatamente igual a um Black de uma cooperativa. No entanto, o Black do Nubank, ele te cobra anuidade, isenta por investimentos, e você pode acessar a sala VIP da Mastercard Black sozinho. Porque o cartão Black do Nubank não tem adicionais. Por não ter cartão adicional, ele não deixa você entrar na sala VIP levando acompanhante. No entanto, se você levar até 3 acompanhantes no Black do Nubank, na sala da Mastercard Black 1 ou 2, cada um vai pagar R$ 130,00. Ok? Ou seja, você levaria os acompanhantes com o cartão mediante ao pagamento de R$ 130,00. Ok? E se ele tiver o outro Black de um outro banco? Entra grátis. Tendo o cartão Black na mão, entra grátis na sala da Mastercard Black. Pronto. Dito isso, nós entendemos os cartões do Nubank, os benefícios que o cartão dá para a gente. Agora nós temos que buscar o quê? Saber como que eu faço para aumentar o limite. Vamos lá. O Nubank, ele é um banco digital, né? A gente fala fintech, mas vamos nos conformar com o banco digital. Ele tem no seu portfólio aí, tudo que um banco, uma fintech que está nascendo, crescendo aí, tem. Se nós pegarmos o Nubank, ele tem uma conta digital que não cobra tarifa. Eu posso fazer o saque nos caixas 24 horas. Eu posso parcelar o cartão de crédito. Eu posso investir um dinheiro na conta do Nubank, jogar para o cartão e aumentar o meu limite do cartão através do investimento. Eu posso fazer recarga de celular, eu posso comprar a prazo, eu posso antecipar o pagamento, eu posso parcelar aquele valor que eu comprei à vista, me arrependi e posso parcelar. Eu posso fazer empréstimo pessoal, eu posso gerar cartão virtual, eu posso comprar seguro. Eu posso fazer PIX, pagar contas, fazer transferências, eu posso abrir uma conta PJ, eu posso ter um cartão apenas de débito e eu posso ter também abertura apenas do cartão de crédito, tá? Pois bem, sabendo disso, o Nubank me deu um limite aí de R$50, que foi aquele modelo lá atrás, dois anos atrás de teste, né? E como que eu faço para que o Nubank me reconheça para poder aumentar o limite? Pois bem, eu fiz um teste durante cinco meses e usei o primeiro mês, paguei 100% da fatura, usei no segundo, paguei a fatura 100%, usei no terceiro mês, pedi o aumento, foi negado. No primeiro mês eu pedi o aumento, foi negado. No segundo mês foi negado, mesmo usando e pagando a fatura 100%. No terceiro mês foi negado, no quarto mês foi negado, no quinto mês foi aprovado, vou explicar como. Usando o cartão do Nubank e comprando e pagando em dia sem parcelar, sem fazer o parcelamento, né? Que eu já vou explicar para vocês o problema disso. O Nubank, ele reconhecia os pagamentos naturais aqui no aplicativo. Então o pagamento acontecia, eu pagava, acontecia e pagava. E apareceu no segundo mês um empréstimo de R$ 12.500,00. E quando eu comprava no cartão a prazo e pagava 100% do cartão, o empréstimo estava disponível ali R$ 12.500,00. Até mostrei para vocês em algum momento os juros do empréstimo. Pois bem, fiz um pagamento pelo cartão do Nubank e continuo o empréstimo ali. Ou seja, esse empréstimo não virou rotativo. Ele continua até agora. Já faz mais de cinco meses que o empréstimo está ali R$ 12.000,00. Só que o cartão não aumentava. O cartão não aumentava. E vira e mexe o Nubank colocava um pop-up para contratar um seguro, né? E não fiz seguro. Só que o Nubank disponibilizou lá, você comprar as ações do Nubank, os BDRs, né? E estava me sobrando ali R$ 15,00 na conta. Eu fui lá e apliquei para um BDR do Nubank. Então, usando o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, o quarto mês, o quinto mês, pagando em dia o cartão, rigorosmente em dia, sem parcelar a fatura. Não usei aquelas manobras que o banco diz, ah, vamos antecipar. Não fiz isso. Não paguei o valor da compra pelo aquele mecanismo de pagar antecipado pelo extrato. Não fiz isso. E no quinto mês, eu paguei de novo, gastando R$ 70,00, R$ 80,00, R$ 90,00, tal. E eu pedi um aumento de limite todo mês. E eu sempre pedi R$ 5.000,00. O Nubank aprovou R$ 1.800,00. No quinto mês, aprovou R$ 1.800,00. Leandro, e como isso aconteceu, então? Se você não tem produtos do Nubank, você não tem seguro, não tem. Você não tem linha de empréstimo contratado? Não tem. Você não fez recarga de celular? Não fiz. Você usou o cartão virtual? Não usei. Simplesmente usando o cartão mensalmente, pagando em dia e não gerando risco para o mercado. E aí E aí E aí E aí E aí